Pessoal, isca 5,5 gramas, cutuca moriá. Vou fazer aqui, executar três arremessos com ela, com a Dai Vasilion TWSV, regulagem está no 10. Deixei no meio, porque eu achei que é o ideal. Então, vou dar três arremessos e vou medir para saber qual a distância. Vamos lá! Nossa Senhora! Que beleza de arremesso, cara! Vamos ver. Vamos lá, na marcação da trena, vamos pegar a linha. Vamos ver quantos metros eu consegui arremessar. Foi mais, claro, né? A gente subiu o peso da isca e está dentro do casting da vara. Então, realmente aumentou. Eu estou achando que esse espaço vai ficar curto. Para mim, a vara de 6,6 pés, 20 libras. Porque... É... Caramba, olha onde veio. Vamos ver aqui. Vamos deixar aqui, ó. Vamos ver a metragem aqui. Quantos metros tem aqui? Cadê, cadê? 25 metros... Cadê a isca? Aqui. 25,20 metros. Anota aí para mim. 25,20 metros. Arremesso. Com uma vara de 12 libras. 5,5 gramas. Eu acho um excelente arremesso. Demais mesmo. Muito bom. Vamos dar mais dois agora. Pessoal, vamos para o segundo arremesso com isca de 5,5 gramas. Vara 12 libras. Dai Vasilion. TWSV. Modelo japonês 100. Vamos lá. Eu acho que dá para ir um pouquinho mais. Mas vamos medir. Foi um ótimo arremesso. Na marcação ali da trena. Vamos ver quanto foi. Eu acredito que eu cheguei aos 20 metros aqui com certa facilidade. A carretilha arremessa muito. Bater no vento aqui. Então o que acontece? Ela pende aqui para a esquerda. Vamos lá. Cadê a isca? Não enxergo. Opa. Chegou e não vai precisar nem de mudar ela. Olha aqui pessoal. 26 metros. Ela fez 25,80 metros. Bom pessoal. Você viu aí. 25,80 metros. Um mega arremesso. Carretilha. Eu não sei assim. Ela arremessa muito pessoal. Arremessa muito. Muito mesmo. A pegada é boa. Ela é macia para recolher. E cara. Cavarinha de 12 libras. Você acredita que casou? Porque a Zilion. Naturalmente ela foi feita para ser uma carretilha meio que coringa. Tipo acurado. Só que não. Esse modelo japonês aqui. Arremessa muito isca leve. Vamos ver pesada. Vamos continuar. Vou dar o terceiro arremesso agora. Com isca de 5,5 gramas. Vamos lá. Pessoal. Último arremesso. Isca de 5,5 gramas. Dai Vasilion SVTW sem modelo japonês. Vamos dar o último arremesso. A regulagem aqui está no 10. Na metade. Então para vocês saberem aí como que eu estou arremessando. Vamos lá. Vou pegar com as duas mãos. Mandei. Praticamente sem pôr o dedo. Mas só que bateu uma rajada de vento. Vamos ver. Bateu uma rajada de vento bem na hora que eu arremessei. Mas faz parte né. Quando a gente está pescando a gente não pode falar para o vento. Para aí por favor. Tem que ser assim. Por isso que eu estou dando três arremessos. E eu vou tirar a média. Então amanhã na edição eu vou saber certinho qual que é a média de arremesso. Ela caiu ali. Eu acho que esse arremesso não foi tão bom. Não foi mesmo. 23. 23,60. Eu consegui. Parece que foi 26 né. É o vento. Mas é isso. Vamos fazer a média. Isca leve é isso pessoal. Quando está ventando. E aqui eu estou em um lugar meio que abrigado. Mas deu uma rajadinha de vento na hora. Faz parte. Por isso que eu dou três arremessos. Azar. Né. Vamos tirar a média. Vocês vão ver aí. A média. De distância que a Daiwa Zillion. SVTW. Arremessou com a vara de 12 libras. Do Nelson Nakamura. De 5 ou 8 pés. Vocês vão ver na tela aí a média. De 5 ou 8 pés. 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 O que é isso?